Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday. É, não é estranho? No mês de setembro, Black Friday antecipado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Pois é, gente. Começa hoje o Black Friday no Brasil antecipado. Geralmente acontece no mês de novembro, quando assim acontece primeiro nos Estados Unidos, que é uma tradição do Black Friday lá. E o Brasil trouxe para cá o maior sucesso nos últimos anos, Black Friday no Brasil. E começa hoje, oficialmente, o Black Friday aqui no Brasil também, junto à nota que nós temos também, o Black Friday começa hoje aqui no Brasil. Vamos a essa nota e depois eu quero falar com vocês sobre este assunto. Black Friday brasileira com desconto de até 70% na quinta. A segunda edição da Semana Brasil acontecerá entre 3 e 13 de setembro e vai reunir lojas como Magazine Luiza e Extra. A Secretaria da Comunicação do Governo Federal, SECOM, e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo lançam na próxima quinta-feira, hoje, 3 de setembro, a segunda edição da Semana Brasil, que vai reunir milhares de lojas com desconto de até 70% na tentativa de aquecer o comércio, em especial o e-commerce. No ano passado, cerca de 3 mil lojas participaram da chamada Black Friday verde e amarela. Este ano, com pandemia, a expectativa é que a presença do e-commerce seja ainda mais percebida. No Magazine Luiza, haverá produtos com até 70% de desconto e frete grátis. No Extra, os descontos são de 40% utilizando o cupom Brasil. Estamos mobilizando todo o varejo para buscar as melhores formas de viabilizar as ações promocionais. Esta é uma ação totalmente suprapartidária que trará benefícios para a economia do país como um todo, disse o conselho do IDV Marcos Gouveia de Souza. Segundo o EBIT, o aumento de vendas no e-commerce durante Semana Brasil do ano passado foi de 41%, enquanto as vendas no varejo físico aumentaram 11,3%. Mesmo com lojas fechadas ou com o horário de funcionamento reduzido, a expectativa para 2020 é um aumento entre 10% e 15% nas vendas. Faremos de tudo com respeito às normas de segurança sanitária com empresários e consumidores cientes da importância da manutenção e fomento das relações comerciais, bem como do cuidado com a saúde do próximo, disse Fábio Oje Garten, secretário executivo de ministro das Comunicações. A segunda edição da Semana Brasil será realizada após o maior balde de água fria para a economia brasileira nos últimos anos. O Produto Interno Bruto, o PIB, caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao período imediatamente anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Nesta terça-feira, a mediana das expectativas do mercado financeiro ficava em torno de um tombo, um ponto menor de 9,4%. Agora o PIB está no mesmo patamar de 2009, auge dos impactos da crise financeira global de 2008. A maior queda registrada foi no consumo das famílias, que representa 56% do PIB e teve recuo de 12,5% no segundo trimestre, ante o primeiro. Bem, gente, vocês sabem que começa hoje, dia 3 de setembro até o dia 13, a Semana Verde Amarelo, onde os lojistas se reúnem para lançar produtos com até 70% de desconto, chamando então o consumidor para as compras. Uma antecipação do Black Friday, agora no mês de setembro, é uma nova edição 2020 da Semana Verde Amarelo, um Black Friday que terá até 70% de desconto, segundo a nota aí, referente a produtos aí no e-commerce. O e-commerce será o carro forte em divulgação de produtos para que você compre na sua casa, sem precisar ir até uma loja física. No entanto, fica um alerta para vocês. Vai aparecer para vocês produtos de todos os lados. Vai aparecer muitos golpes, muitos sites falsos, muitos pop-ups falsos, muitas notícias no seu celular, em grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, anunciando produtos barato, com super desconto, para você cair na armadilha do golpe. Tomem cuidado. Só compre em sites blindados. Só compre em sites que são reconhecidos. Tomem cuidado quando aparecer para você um produto, por exemplo, um celular que custa geralmente 5 mil reais ao preço de 2 mil reais. Suspeita do valor. Fique atento para que vocês não caiam na armadilha desses golpes que vêm acontecendo nas redes sociais. Um ponto importante. Você pode comprar? Você pode pagar? Eu faço essa pergunta para vocês. Porque pode fazer com que você caia na armadilha da compra por impulso, sem a necessidade de ter esse produto. Você precisa realmente desta geladeira? Você precisa realmente desta televisão? Você precisa desse televisor novo? Você precisa deste celular novo? São perguntas que eu faço para você, para você entender, para que você reflita realmente se há necessidade de você participar dessas compras, que podem acontecer por impulso para muitas pessoas. A Semana Brasil Verde Amarelo vai trazer produtos realmente com super desconto, onde vai mexer com a sua mente e fazer com que você compre. Olha, meu amor, olha lá o celular para o nosso filho. Está custando 2.500 reais. Custava 3. Vamos comprar? Você acha que esse momento que nós estamos vivendo, com o desemprego, com a situação da economia, igual o país está. Acabei de ler para vocês como está o PIB. O PIB caiu. Você acha que é momento para fazer compras antes do Natal? Se você responder que sim, você tem dinheiro em caixa para poder fazer compras, ok. Agora, o que eu estou realmente alertando vocês é para que evite fazer compras desnecessárias. Vamos comprar? Vamos comprar. Eu mesmo estou precisando de um computador, porque o meu está travando toda hora. Então, eu vou pesquisar e vou verificar realmente se é necessário, se é realmente uma campanha boa para que eu possa comprar este notebook. Será que é momento para comprar, então, um celular? Opa! Se você estiver precisando comprar um celular por algum motivo e você pesquisa nas lojas, você pesquisou nas lojas e encontrou o melhor preço e você tem condição de comprar e tem condição de pagar, juntou as duas peças, ok. Agora, lembre-se, quando você comprar parcelado em 10 vezes sem juros, o mês que vem terá uma parcela. Se você vive de aluguel, vai juntar o aluguel mais a parcela, mais o condomínio, mais o IPTU. Você tem condição de pagar essas parcelas? Tenho. Está me sobrando R$2.000 por mês que eu estou guardando, ok. Então, essa parcela que você fez no parcelado em 10 vezes não vai atrapalhar essa compra que você vai fazer hoje ou nos próximos dias, tá? Então, fique a dica para vocês referente à situação. Pesquise, dá uma olhadinha no site, veja na loja também se tem um preço melhor, né? Verifica se tem cashback. Você vai comprar um celular, vai pagar aí R$2.500 e ainda vai ganhar mais R$400 de cashback. Ou seja, saiu por quanto seu celular? Muito mais em conta do que você esperava. Ok, Leandro? Eu vou comprar sim, está um preço maravilhoso. A minha televisão dos sonhos, né? Aquela de 64 polegadas. Acho que chegou a minha hora, Leandro. Ok, pesquisou. Preço está bom? Arrepia. Vamos dar uma aquecida então na economia também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para meus amigos de Tocantins. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal aí de Campos Elíseos, Ribeirão Preto. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Fernandópolis, interior de São Paulo. Um grande abraço para vocês também. O pessoal de São José do Rio Preto, ligados aqui no canal. O pessoal de Montes Claros, ligados aqui no canal. O pessoal de Matão, o pessoal de Brodowski, o pessoal de Campo Morão, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.